Que porcaria é essa? Essa é a solução pra nossa quantidade de ligação de clientes. Diga oi pro Gilbert. Gilbert? Por que tem esse nome? Tem o nome dos dois caras que inventaram. Gil e Bert. Ótimo. Eles queriam tanto se livrar disso que praticamente nos deram. Aposto que era moderno na virada do século. Bom, vamos ver se isso funciona. Alô, e bem-vindo ao atendimento. Como posso ajudar? Suporte técnico? Acho que disse esporte étnico. Se estiver correto, tecle um. Se não estiver, tecle um asterisco. Seguida da tecla menu, seguida pelo jogo da velha. Quem tem menu no seu... o quê? Você disse eu não tenho menu. Se estiver correto, tecle menu. Se não estiver incorreto, tecle qualquer sequência de botões em diagonal. Ainda não. Espere o bíblio. Você demorou muito. Você mandou esperar. Tecnologia de ponta. Sem problemas. Só temos que programá-lo pra ser mais humano. Mais humano? Sua função é responder perguntas com as respostas corretas. Humanos são terríveis. Não, 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 não. Responder corretamente não é importante. Então o que é importante? Ser amigável. Até você corrigir os bugs do nosso app, temos que dar a Gilbert uma nova tarefa como não desligue até que sejamos amigos. Reprogramar. Para isso eu preciso de um... eu não sei, um gênero de programação. Vou entender se você não conseguir. É claro que eu consigo. Ah, é. Consegui. Programei o Gilbert com comandos de simpatia como função principal. Isso vai deixá-lo super amigável. Ou vocês sabem, o mais amigável possível. Olá, eu sou o Gilbert. Como posso ajudar de uma forma amigável, amigo? Atualização só dá problema em trava. Tô entendendo, cara. Isso é frustrante. Estamos corrigindo isso agora mesmo, mano. Enquanto isso, posso te contar as novidades legais do app? O app está cheio de novidades comum. Bom, eu vou deixar que você mesmo veja. Uau! Gilbert, não posso esperar pra ver. Ei, antes de ir. Você pode confirmar se eu te atendi de forma amigável? Na verdade, você foi muito amigável. Amigável? Não, cara. Qual é? Eu não vou desligar até saber que somos amigos. Sim, nós somos amigos. Te ligo amanhã. Você viu isso? Ele fez tudo perfeitamente. Gilbert, acho que nós dois vamos nos dar muito bem. Eu também acho, Tom. Eu te ligo assim que estiver pronto, amigo. Se puder te chamar assim... Ah, eu posso? Ótimo. Olha só. Você é forte. Convidente. Gilbert tem tudo sobre controle. Então o que acha de sairmos e nos divertirmos? Eu tô corrigindo o Bugs. Tá bom. Fique trabalhando. Mas eu já falei pra Angela nos encontrar no seu parque favorito. O Feitiço da Mente. Ah, parece divertido. Eu posso dar um tempo? Então vamos. Ela está esperando. Ei, quem vai na montanha russa? Não vejo a hora de ir na montanha russa com meus amigos. Vai ser muito... Uhul. Sabe do que eu tô falando? Gilbert, você não pode vir. Por quê, Tom? Você é uma máquina. Ah, acho que sei do que está falando. Então que ótimo. Vamos dar o fora, não é? Hã? Ninguém pode sair. Até sim, os amigos. Entenderam o que eu disse? Gilbert, o Tom estava brincando. Todos somos amigos. Ha, 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 ha. Ah, amigos brincam. Entendi. Não era brincadeira? Não fale a... Eu tô esperando por Vamos Nessa 2 até mais por, tipo, uns dois anos. Pode-se dizer que a trama é exatamente igual a do primeiro Vamos Nessa, certo? Não é verdade. No primeiro, eles tentavam salvar um parque de dança. Mas neste, eles têm que deixar que o parque salve eles. É bem diferente. Um tal de Ruby tá te ligando. Quem é o Ruby? Ruby é minha amiga. Ela não é um cara. Eu tenho amigas, sabia? Alô? Oi, sou eu, a Ruby. Eu sei. Você viu? O trailer? É, o trailer. Eu vi e foi demais. Inacreditável. O Tanner Von Quadro não é perfeito? Ai, é inacreditavelmente perfeito, perfeito, perfeito. Vamos stalkear ele. Ah, tô apaixonada. Parece que há uma expressão de tristeza na sua cara. Como é que eu vou competir com o Tanner Von Quadro? Ah, isso? Tom, relaxa. Ele não é real. É só um filme. Só um filme? A Ange... Digo, as garotas amam ele. Ninguém liga pros amigos quando eu entro em uma sala. Por que você não tenta ser o cara perfeito? Como o Tanner? Valeu, Ginger. Eu queria que tivesse algum jeito, mas não tem. Você nunca ouviu falar da companhia Cara Ideal? Companhia Cara Ideal. É um site maneiro com todo tipo de coisa pra transformar você no cara perfeito. Uau, ouviu isso? Talvez tenha alguém que você queira impressionar. As respostas pros seus problemas estão na minha mão. Esse site pode me transformar no cara perfeito? Toma, as únicas coisas perfeitas são números. E você não me parece com um 6, um 28, um 496 ou nenhum outro número perfeito. Ben, eu não sei o que as garotas querem, mas tenho certeza que não é isso aí que você acabou de falar. Ah, os óculos escuros para o dia todo. Tem tipos diferentes de óculos para horários diferentes do dia? Não sabia disso. 10 flexões que você nunca viu. Tem vezes que eu acho que não querem que a gente saiba sobre todas as flexões. Como fazer tudo melhor e mais rápido. Tá bom, isso é demais. Logo, logo, a Ângela vai te amar ainda mais do que ela ama aquele tal Tanner. O quê? Ângela? Não, não, não. Não é por isso que eu vou ler isso, não. Tom, sabemos que é por isso que... Ah, 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 não é por isso. Ei, cara. Ah, sou eu. Bem-vindo à Companhinha Cara Ideal. Clique aqui para pedir o seu kit de cara perfeito iniciante. Comece uma vida nova como um cara irresistível. Ah, você vai ser bem mais legal que o tal Tanner. Eu vou ser mais legal que o Tanner. E o meu kit de iniciante vai chegar amanhã. Quer dizer, chegou? É muito lindo. Quer dizer, legalzinho. Perfuminho? Ah. E o que acham? Funciona? Toma, você pôs um lenço, uma pulseira e perfume. Como isso pode mudar o jeito que as pessoas te veem? E agora? Uau. Não me pega. Ginger, mais devagar ou eu não vou conseguir te pegar. Esse é o objetivo. Eu sou o jogador mais excelente de todas as brincadeiras caseiras. Pega-pega caseiro, corrida caseira. Te peguei sua vez. Não é justo. Eu estava dando um discurso. Não valeu. O evento anual de diversão em casa vai terminar com esconde-esconde. Apesar de não ser exatamente uma tradição, já que é o nosso primeiro ano, vou permitir. Tem que começar de algum lugar, né? Vocês todos vão perder. Agora, eu desenvolvi um método completamente justo pra decidir quem procura. Só precisamos de uma colher, linha de pessoa, alguns anzóis. O último a tocar no nariz começa. O último a o quê? Tá com tom. Todo mundo se esconde. Peraí, eu não estava pronto. Ah, tudo bem, vai. Tchau, se deu mal. Vamos dar um bar. Um, dois, três... E lá vou eu, hein? O Ben sempre se esconde perto do trabalho dele. Ah, tudo bem, vai. Se eu fosse o Hank, onde eu me esconderia? Essas almofadas parecem suspeitas. Hank, eu te achei! Então ninguém decidiu se esconder nos lugares mais óbvios de todos. Bom, eu gosto de um desafio. Tudo bem, pessoal. Apareçam, apareçam onde estiveram. Ai! Oh, oh. Isso não é nada bom. Pessoal, vamos dar um tempinho, vai. Por favor, eu preciso de ajuda. Gente, eu estou preso. Ora, essa tom, não vou cair no truque mais velho que existe. Eu sei que parece o truque mais velho que existe. Mas o meu braço está realmente preso aqui no sofá. Precisa mesmo de ajuda? Ou é um truque você dizer que não é um truque? Não, não é um truque. Tá, e se for um truque duplo? E não é um truque duplo, eu dizer que não é truque. Tudo bem, estou indo te ajudar. Mas não significa que você me achou. Oh, oh. Você disse oh, oh? Eu estou preso no banheiro. Igualzinho a última vez que eu fiquei preso no banheiro, lembra? Ei, você pode me soltar? Não, Hank. Eu também estou preso, lembra? Ben! 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 Olha você! Ben! Mas é o esconderijo perfeito. Tudo bem. Olha, era mesmo você. Belo esconderijo. É. Felizmente, você raramente olha as coisas de perto. Bom, talvez não tão felizmente assim, né? Porque eu e o Hank ainda estamos presos. Hank, onde pretendia se esconder aí dentro? Não sei ao certo, mas esconde-esconde me deixa nervoso e aí preciso usar o banheiro. Tá mesmo emperrado. Não sei como puxou a maçaneta tão facilmente. É como se de repente eu tivesse superponderes. Ah, vai pra trás. Eu vou tentar uma coisa. Deixa pra lá. Alguma peça interna deve ter desgastado. Sem problemas. Vou pegar uma maçaneta reserva no depósito de maçanetas reserva. Então vejamos. Elegância polida, maçaneta esmeralda... Ah, aqui está. A boa e velha maçaneta de banheiro. Espera, vê se não deixa a porta... Se fechar. Oh-oh. Tom! Por que não tem puxador do lado de dentro do depósito? Eu tirei. E por que tirou? Porque eu prendi aquela coisa aí aquela vez. Que coisa? Não se preocupa. Já deve ter fugido. Mas é, não dá pra abrir a porta por dentro, tá bom? E também... Por que você não me disse isso antes de eu ficar trancado aqui dentro? Jogo de basquete idiota. Por que tem dois times com nome de peixe, afinal? Barracudas são honestos predadores de emboscada de água salgada? E piranhas? Ai, não. Aquela é a vitória das dores. Então, Angela, eu não curti. Não curti. Não curti. Olá, Vitória. Angela, não vejo você desde que acabou comigo naquela... Música. Dores não vão... Esse é o nome dela. Bom, se pareceu cruel, lembre-se de que você que começou. Pareceu cruel? Quando você cantou, Dores não vão me machucar, estava dizendo que eu só causo dor. Ai, meu Deus, mil desculpas. É que eu tava tão brava quando eu compus essa música. Ai, meu Deus. Eu estava brincando, claro. Foi a primeira música sua de que eu gostei. É sério? Bom, o que gostou nela? Ah, bem era real. Mostrou que embaixo de todos os arco-íris e raios de sol... Tem coragem. Tenho coragem, moda! Espera, você gosta dos piranhas? Isso é só uma camiseta. Olha aqui. Que eu uso porque eu adoro os piranhas. Devorar e pisotear, certo? Devorar e pisotear, é... Uau, sabe que talvez não seja uma completa perda de tempo? Ei, que tal esquecermos o passado e começarmos do zero? Tá bom, Vitória. Ai, espero que tenha espaço na lanchonete. Na lanchonete? Talvez eu tenha sido muito duro com a Angela por ela vestir a camiseta do inimigo. Foi um erro inocente. Não é que ela seja fã dos piranhas, né? Mas pra ter certeza de que isso não aconteça de novo, eu vou dar isso aqui pra ela usar durante o jogo. O que é que tem na água, pessoal? E quem vamos devorar e pisotear amanhã? Ah, RACUNA! Nossa, os fãs dos piranhas sabem se divertir. Sabemos mesmo. Olha, eu tive uma ideia de uma ótima matéria pro jornal curtir. Não curti. Angela e Vitória. Duas mulheres poderosas na cena musical local. Ai, eu gostei dessa parte. Preciso também. Eu já volto. Oh, 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 oh. É a popstar local Angela. Palmas pra ela, fãs dos piranhas. Vamos mostrar o nosso amor. Nossa, obrigada. Agora nos diga por que ama os piranhas. Manda ver. É, porque são os melhores em correr e quicar a bola bem rápido. Ah. Ah, é. E eles caçam suas presas em cardumes. Diferente dos barracudas, que não passam de predadores trançoeiros de água salgada. Não deu certo? É isso aí. É isso aí, pessoal. Uhul, esporte. É isso aí. Aqui temos uma fã que sabe das coisas. Você não vai acreditar. Era dona dos piranhas ao telefone. Eu falei pra ele que você era muito fã do time. E claro, eu disse que se ele entendesse de boa música, contrataria a Angela. Obviamente. E o trabalho é seu. Você é o entretenimento do intervalo do jogo dos piranhas amanhã. Obrigada, obrigada, obrigada. Toma, pode ficar com isso. Vai ficar ótimo no palco com a camiseta dos piranhas. Eu adorei. Ai, vai ser tão divertido. Mal posso esperar pra contar pro Tom e... Ai... Esportes. Ben, pode andar logo com isso aí pra gente fazer o café da manhã? Eu só preciso ajustar o leitor do ângulo de obtuso pra agudo. Agudo é perder o café da manhã, Ben. O meu estômago tá se comendo. Pronto, agora deve dar certo. Vamos testar. Este sundae chama-se Tudo ou Nada. Se conseguir comer tudo, é de graça. Se não puder, custa 500 palos. Aham, ouvi sundae de graça. Tô dentro. Você tem certeza? Anda, por favor. Nunca tive problema em comer sobremesa em toda a minha vida. A dor será sua mesmo? Atenção, todo mundo. Temos um desafiante para o Tudo ou Nada. Desafio? Até parece. Isso é como tomar sundae de uma criancinha. Uau, mas que tipo de sorvete é esse? É feito com um leite especial super condensado. Muito bom. Tá bom, já tô cheio. Obrigada por comer conosco hoje. O total será de 500 pratas. 500 pratas? É o seguinte, eu não tenho esse dinheiro todo aqui comigo, nem no banco também. Então é o seguinte, você é o novo lavador de pratos. Pegue a esponja, dê um nome, ame e aprenda a usá-la. Pera, acabei de arrumar um emprego? Eu não quero um emprego. Como consegui um emprego? O último lavador se demitiu e essa é a melhor maneira de arrumar um substituto. Mas quem é que vai construir o meu foguete? Vamos começar assim que eu chegar em casa do meu emprego. Que acabei de começar e que não sei nem como conseguir. Ai, que lindo. Agora vai trabalhar. Uau, Ginger, esse desenho tá ficando demais. Mas você não acha que tem muitas abas? Talvez nem sejam suficientes. Eu não sei. Quando o Hank chega em casa? Isso é estranho. Ele já deveria estar aqui. Sem o Hank aqui e o lugar dele vazio, a gente pode até escolher o programa de TV. Não consigo nem lembrar da última vez que peguei no controle remoto. Bom, então liga. Bongo e Maquile e Cudi, bandidos de banana. Bongo e Maquile e Cudi, não vou ver esse programa ridículo. Uau, é, dá uma chance pra ele, é engraçado. Ah, tá bom. Por que não? Vai ser interessante estudar sobre a comédia fraca que o Hank gosta. Muito bem, Maquile e Cudi. Hoje é o dia que a gente vai finalmente prender aqueles ladrões de banana de uma figa. Não, você não pode comer as provas. Um orangotango trabalhando num roubo de bananas. As possibilidades da comédia são infinitas. Quase se escrevem sozinhas. Olá, pessoal. Hank, até que enfim. Olha o meu desenho. É, tá muito bom. Hank, olha, olha, Hank. Você não tá olhando? Hank! Hank, você tava lavando pratos esse tempo todo? É, meus dedos estão parecendo uma uva passa. Eu tô exausto. Ok, já deu. Levanta daí. Temos que construir o meu foguete. Mas nós vamos. Só me dá um segundinho pra... Hank! Acorda! Hank! 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 É isso aí! Hã? Ronda, eu acho que vou pra casa mais cedo hoje, ok? Não, não vai não. Ah, eu tenho que ir. Prometi ajudar o Ginger a montar o foguete. Um lavador de pratos não pode sair enquanto todos os pratos não estiverem limpos. Mas eu já lavei todos... De volta ao trabalho!